Fala galera, meu nome é Fábio Junqueira, tenho 27 anos, sou profissional de skate há 7 anos. Hoje em dia sou professor de skate aqui na Cave Pool. As aulas de skate são para todas as idades e níveis de skate, desde quem está começando a andar de skate até um nível mais avançado, até alguém que quer ter um foco mais direto para campeonato, para eventos grandes. A gente está preparando uma equipe nova de atletas aqui, vão ouvir falar muito ainda. As aulas aqui rolam tanto na Pool quanto aqui na parte externa, que a gente chama de Flow. É uma pista bem aberta, vários obstáculos diferentes, várias alturas, fácil para se aprender, fácil para se divertir. Meu nome é Gabi, tenho 29 anos e o skate foi a melhor solução que eu encontrei para dar aquela quebrada no estresse da semana, só que acabada depois da aula. Meu nome é Vitor, ando de skate há muitos anos, desde moleque. Vim fazer aula aí na Cave, porque eu sempre quis andar de parque, quando eu era moleque não tinha parque em São Paulo. Eu sempre tive vontade de aprender, vim fazer aula com o Fabinho. E a pista aqui na Cave também é muito bacana, porque ela tem um grau de dificuldade que atende desde quem está começando até uma pessoa mais avançada, um prosão. Então, tem bastante desafio na pista e isso é legal, porque você vai evoluindo aos poucos e vai alcançando os obstáculos mais pesados com o tempo. Então, não perca, eu não fico de fora, não deixe de andar de skate, de aprender, de se divertir e venha andar de skate com a gente. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto